Olá minha gente tudo bem com vocês bom hoje nós viemos passar o dia no sítio domingo dia primeiro de novembro de 2020 calorão em boa vista então é bom tomar um banhozinho e comer comida do interior e qual é a comida que mais parece com a roça galinha caipira claro me diz uma coisa você sabe matar tratar e preparar uma boa galinha caipira olha eu também não sei matar e tratar não mas eu sei comer que é uma beleza aliás a minha comida preferida gosto demais viu e hoje você vai acompanhar tudo isso o meu esposo trouxe uma galinha para gente comer hoje com a família minha mãe minha irmã meu cunhado e sobrinhos nossos filhos uma coisa maravilhosa estar com a família e claro saboreando aquela galinha maravilhosa e aí meu esposo limpou ela direitinho e quem tratou a mamãe claro minha mãe tratou limpou a galinha bem limpinha limpou a moela que é uma parte que eu gosto muito acompanha aí essa aqui é minha mãe tratando a galinha daqui a pouquinho vai estar maravilhosa ela disse que tá desarrumada mas não tá não ela é bonita sempre olha aí a galinha aí ó eita essa aqui é a minha comida preferida galinha caipira bem feitinha fica uma maravilha e aí e aí e aí e aí e aí dá trabalho não é fácil não é muito bom comer a galinha depois de pronta mas essa parte aqui do tratamento não é fácil não por isso que o povo vende a galinha tratada por 50 reais aqui em boa vista trabalhoso eita agora eu quero ver com essa lenha aqui olha aqui dá pra cozinhar é muito menino terminou a parte do tratamento agora é lavar é o que mãe agora o procedimento vai limpar ela botar um colocar o limão tosse o limão sim passar limão lavar direitinho temperar colocar na panela para cozinhar botar no fogo na panela já tá mulher não mas nós vamos lavar ela agora vamos lavar aqui na bacia vamos já cozinhar já já delícia e isso aqui é a juju agora aqui é a lisã que vai ser fora e pronto a galinha foi lavada né mãe já já foi lavada com limão agora é colocar os temperos e colocar ali no fogo que tá preparado lá panela lá na panela tem a gordura da galinha que já vai servir para temperar lá vai ficar mais gostosa ainda galinha aqui panela lá daqui a pouquinho tá pronto e hoje a galinha está sendo preparada com tempero bem básico pouca coisa porque ela não precisa de muito tempero para ficar saborosa tomate cebola sal colorau e o alho pouca coisa o segredo é o amor só preparar com carinho e a galinha já é saborosa por si só limãozinho para ajudar no tempero aqui não precisa vinagre pode ser o limão e aí gente vai ficar muito gostoso minha mãe diz que tá pronta só falta colocar no fogo tá quente olha é muita lenha muito fogo quente demais olha minha mãe é maranhense e diz que esse fogão aqui tá parecendo fogão dos gaúchos tá elogiando tá elogiando o pessoal do rio grande do sul a galinha ali o fogão ali e a cozinheira masterchef preparando e esse fogão a lenha gente que coisa maravilhosa e aí nesse fogão dá de fazer muita coisa então nós não precisamos trazer carvão da cidade porque aqui com os próprios galhos secos dá para fazer bastante lenha dá para ter bastante lenha aí para cozinhar fazer a comida preparar a comida eu preparei o arroz a minha mãe preparou a galinha e aí tem uma carninha também assando ei bom demais né bom demais comenta aí você gosta de galinha caipira bem preparado assim igual a comida da mamãe a mamãe gente tem coisa melhor se tem vida mais barata mas não presta não na verdade a gente essa vida que é muito simples e é o que tem de melhor é qualidade de vida é respirar puro é comer aquela comida com cheirinho de fumaça ali da lenha eu gosto eu gosto muito e você comenta aí obrigada viu por gostar de assistir até o final não esquece de deixar o like e compartilha com seus amigos e você vai me dar uma força e tanto estamos com quase 700 inscritos isso é muito bom tô muito feliz estou muito realizada mesmo que meu canal não dê nenhum centavo já tô feliz em estar fazendo aquilo que eu gosto gravar vídeos incríveis aqui no estado de roraima esse estado que acolheu a minha minha família de uma forma tão agradável beijo para vocês até a próxima